Cabeça girando Alegria é pura energia, pinta assim de repente Eu não sei o que faço, eu só quero um abraço e um beijo bem quente Eu não sei o que faço, eu só quero um abraço e um beijo bem quente Então pare com essa loucura e tire essa bobagem da sua cabeça Não é tempo perdido, esse amor é proibido, mas não me esqueça Então pare com essa loucura e tire essa bobagem da sua cabeça Não é tempo perdido, esse amor é proibido, mas não me esqueça Só com você eu sinto o fogo acender, é tudo tão diferente Cabeça girando, pensamento voando, o coração sente É só alegria, é pura energia, pinta assim de repente Eu não sei o que faço, eu só quero um abraço e um beijo bem quente Eu não sei o que faço, eu só quero um abraço e um beijo bem quente Então pare com essa loucura e tire essa bobagem da sua cabeça Não é tempo perdido, esse amor é proibido, mas não me esqueça Então pare com essa loucura e tire essa bobagem da sua cabeça Não é tempo perdido, esse amor é proibido, mas não me esqueça Não é tempo perdido, esse amor é proibido, mas não me esqueça